Mais de 2 mil galões de água e cerca de 2.600 kits com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de colchões, estão sendo entregues a famílias moradoras de áreas afetadas pelas fortes chuvas da semana passada em Salvador, na Bahia. As doações, que totalizam cerca de 402 mil reais, foram enviadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Além das doações, o Ministério tem trabalhado para retirar as famílias das áreas de risco, com apoio do Exército Brasileiro. E a situação de emergência devido aos deslizamentos de terra já foi reconhecida em cinco bairros da capital baiana. De Brasília, Daniela Almeida.